Olá pessoal, nós estamos na penúltima semana da campanha Intimidade com Deus e hoje eu quero abordar sobre jejum, a importância do jejum, por que devemos jejuar? Eu quero trazer a palavra para vocês, Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus nos exorta, vigiai e orai para que vocês não caia em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, então o jejum é muito importante porque ele é um aliado à oração, ao louvor, adoração e nós temos que usar essa arma poderosíssima que é pouco falada, as pessoas não são muito de praticar o jejum e o jejum é para batalha espiritual e eu quero trazer aqui algumas lições importantes, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, verso 12, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, sim contra principados e potestade, contra as forças malignas das trevas e Jesus nos exorta, Mateus 17, verso 21, a castas de demônios, legiões que são derrotados com jejum e oração, então o jejum e a oração é um aliado muito importante, porque vai nos trazer fortalecimento, vai nos trazer força para a gente enfrentar as forças das trevas e eu quero trazer aqui para vocês também a importância do jejum, primeiro, quero trazer quatro motivos porque nós devemos jejuar, primeiro motivo, o jejum fortalece a nossa fé, é isso que você tem que entender, que o jejum fortalece a sua fé, agora você pode perguntar, mas que tipo de jejum, como devo jejuar? Existe o jejum meio período que você pode fazer, meio período ou só com água e abster de qualquer alimento, você pode jejuar o dia inteiro só com água, fazer um jejum de 24 horas ou um jejum de 3 dias, mas é importante a água, nós temos casos na Bíblia que houve jejum de 3 dias, como o de Esté, que foi assim, não houve nem tomar o água, se abstiveram do alimento e também da água e o povo orou, jejuou, mas eu quero deixar bem claro que o jejum, na verdade, é para mortificar nossa carne, o jejum nos leva a uma comunhão com Deus e o jejum, interessante, no latim, que é na língua latim, jejum significa renúncia, significa renúncia e o jejum fala, na verdade, de consagração, é uma consagração, então o jejum fortalece a nossa fé, isso que é importante a gente entender. Em Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo nos recomenda, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, nós podemos nos fortalecer não somente orando, mas também jejuando, porque você não sabe o dia mal, quando chegará o dia mal, por isso a Bíblia fala em Efésios 6, verso 12, a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados, potestade, contra as forças malignas das trevas e nós devemos nos revestir da armadura de Deus, mas o jejum é fundamental para você vencer as batalhas espirituais, vai fortalecer a sua fé, vai fortalecer o seu ânimo para você enfrentar as batalhas e Jesus, quando ele começou o seu ministério, o primeiro momento, ele toma, ele é dirigido pelo Espírito Santo para ir para o monte, para jejuar, se consagrar, então eu vejo aqui, amados, a importância de jejum, o jejum não é para você obter um benefício pessoal, muitas pessoas jejumam, eu quero ter um carro, eu estou jejuando para ter uma esposa, um esposo, estou jejuando para Deus dar uma casa nova, estou jejuando para Deus dar o livramento do inimigo que se levantou contra mim, que Deus venha banir esse inimigo, o jejum na verdade é para mortificar a nossa carne, o jejum nos leva a fortalecer a nossa fé, é isso que você tem que entender. Segundo motivo por que nós devemos jejuar, o jejum nos livra de cairmos na tentação, o jejum mortifica a nossa carne. Mateus capítulo 26, verso 41, Jesus fala, vigiai e orai, para que vocês não caia em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, quando a gente está em jejum, você está em consagração, você está nessa contemplação da glória de Deus e o mais importante, não adianta fazer um jejum de três dias ou de uma semana ou fazer de 24 horas, o melhor jejum é quando você para tudo, entra no teu quarto, deixa o celular de lado e você vai ter o teu momento com Deus, que você faça um jejum de três horas ou de quatro horas, mas se abstenha de qualquer coisa que possa trazer distração, porque aquele momento você está em consagração, você está conectado com Deus, você está na frequência de Deus, você está nessa unidade com o Senhor e Deus vai falar com você, porque o jejum te leva essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o jejum é o momento que você se consagra, você está rasgando o teu coração e o jejum no latim, na língua original mesmo, que fala de renúncia, esse momento você está renunciando a sua carne, você está abrindo o coração para que Deus venha introjetar as coisas boas de Deus e venha expurgar tudo aquilo que não presta, porque o jejum nos leva essa sensibilidade, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e naquele momento o Espírito Santo de Deus vai mostrar aquilo que você deve liberar perdão se alguém te magoou, te feriu, este é o momento que você deve refletir, Senhor, que é liberar perdão para pessoas que eu magoei ou pessoas que eu guardei e mágoa, ressentimento, então o jejum te leva a esse momento de reflexão e assim você vai estar pronto para resistir a todas as tentações da carne, as tentações que o diabo vai te oferecer porque ele conhece o teu ponto fraco e a Bíblia fala em Efésios 4, verso 27, não deis lugar o diabo e você vai estar atento, buscando o Senhor, jejuando, porque o jejum leva você a se humilhar diante da potente mão de Deus e reconhecer que você não derrota o diabo a não ser buscando a presença de Deus. A Bíblia fala, bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, maldito é o homem que confia em si mesmo, quando a gente confia em si mesmo, a gente cai na tentação, a gente cai nas armadilhas do diabo. A Bíblia fala, amados, a terceira razão por que nós devemos jejuar, para vencer as trevas, para vencer as batalhas do dia a dia. Mateus 17, verso 21, a casta de demônios que estão derrotados com jejum e oração. Eu vejo aqui um exemplo que a Bíblia menciona em segundo crônicas, capítulo 20, em diante, que Josafá estava diante da ameaça de três inimigos, Amom, Moab e Monticeiê, e eles estavam vindo com um exército poderosíssimo, pronto para aniquilar Judá. E Josafá, a primeira coisa que ele fez, convocou o povo para jejuar, para clamar o Senhor pelo livramento. Então, houve um jejum coletivo, e esse jejum coletivo é muito importante para derrotar os principados e potestades, porque o inimigo que fomenta no coração dos reis, para se levantar contra os outros reis. Então, nós vemos aqui que Satanás fomentou no coração desses três reis para aniquilar Judá, para destruir Jerusalém. Mas Josafá entendeu que é uma arma poderosíssima para vencer as forças das trevas, é o jejum. E ele entra no templo para orar, para clamar a Deus, para orar as promessas de Deus. E ele estava num jejum, juntamente com todo o povo, orando, clamando a Deus pelo livramento. E Deus se agradou do jejum coletivo do povo. E Deus responde através do profeta Jaziel. E o Senhor diz assim, nesta luta não tereis que pelejar. Tomai posição e vede o livramento que o Senhor operará no vosso meio. Vá ao encontro dos inimigos, não para guerrear, mas para, vai ao encontro, louvando, adorando ao Senhor. E quando chegaram lá, todos estavam mortos. E assim, Judá saqueou os inimigos e voltaram alegres, felizes, cantando, regozijando pela grande vitória. Então, o jejum libera a unção, libera o poder de Deus. O jejum nos dá força para vencer as trevas. A Bíblia fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, nós temos que colocar em prática esta grande verdade. Nós vamos vencer as trevas com o jejum. Assim como Jesus, quando estava no monte, foi conduzido pelo Espírito Santo para orar lá no monte. E Satanás se apresenta lá no final do jejum de Jesus e ele oferece três propostas para Jesus. Mas Jesus venceu com a palavra e venceu com renúncia. E assim, o inimigo foi derrotado. Então, amados, nós passamos por muitas provas. Muitas vezes, toda semana ou todo dia, vem propostas do inimigo, vem tentações. Mas nós vamos vencer as trevas é com jejum. Então, o jejum deve fazer parte da nossa vida. Não somente você orar, ler a Bíblia, mas o jejum tem que ser esse tripé. O jejum, oração e a palavra de Deus. E assim, Josafá venceu a batalha com o jejum. Esther, quando soube que o seu povo estava sendo ameaçado de morte na província lá de Suzã, lá na Pérsia, no reinado da Pérsia, do grande rei Açoeiro. E Mordecai falou, Esther, Deus te levantou para esse momento oportuno da história do povo de Israel, interceda por nós. E Esther, a primeira atitude dela foi jejum três dias. Todos, até os animais vão se abster da comida e da água. Vamos jejuar três dias e depois vou me apresentar diante do Açoeiro. Quando o povo jejuou, Deus mudou a sorte do povo de Israel, transformou a maldição em bênção. Então, gente, o jejum é poderoso. O jejum é uma arma poderosíssima, porque nos leva a se humilhar diante de Deus e deixar Deus ser Deus nas nossas vidas. Então, eu vejo também Daniel, quando ele faz um jejum de 21 dias, com o propósito que Deus trouxesse revelações do que estava para acontecer com o futuro do seu povo. E ele ora em jejum de 21 dias. Esse jejum que Daniel fez é um jejum bem diferente. Ele fez jejum com legumes e frutas e sucos e água. E ele fez esse jejum de 21 dias. E Deus trouxe resposta, mandando o seu anjo Gabriel. E o anjo Gabriel disse, olha, por causa da tua oração e do teu jejum, Deus me mandou desde o primeiro dia. Mas eu fui resistido pelos principados da Pérsia. Mas por conta da tua insistência no jejum e oração, Deus mandou reforço angelical, mandou Miguel e assim abriu os caminhos e eu pude chegar até você. Então, nós vemos o jejum é muito importante. E nós temos que entrar também nesse jejum como igreja para orar pela nossa nação, orar pelo Brasil, porque o jejum é muito importante para derrotar os principados e potestades. Como Jesus fala, a castas de demônio, legiões que são derrotados com jejum e oração. Eu vejo aqui o quarto motivo por que é importante jejuar. Porque ele faz bem para o nosso corpo, alma e espírito. Eu peguei assim, de um grande estudioso sobre esse assunto de jejum, um médico que ele estudou sobre jejum e ele fala aqui dos grandes benefícios para o próprio corpo e para a alma da pessoa. Eu quero mencionar aqui que o jejum, ele permite uma renovação das células e contribui para promover a longevidade do organismo. Segundo motivo que é importante, o jejum promove o controle do açúcar no sangue e reduz a resistência à insulina. Terceiro, o jejum combate a inflamação. Terceiro motivo aqui, quarto motivo, pode melhorar a saúde do coração. Quinto, pode impulsionar a função cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas. Então nós vemos que o jejum é muito importante, que pode impulsionar a função cerebral e prevenir doenças neurodegenerativas. Sexto, contribui para a perda do peso. Sétimo, pode atrasar o envelhecimento e prolongar a longevidade. Oitavo, pode ajudar na prevenção do câncer. Nono, o jejum estimula uma faxina intestinal no organismo. Então nós vemos benefícios que o jejum redunda para nós. Então eu quero te desafiar a jejuar, porque o jejum te leva a uma comunhão íntima com Deus. E eu quero novamente citar aqui os pontos, por que nós devemos jejuar. Primeiro, fortalece a nossa fé. Segundo, para não cair em tentação. O jejum nos ajuda a permanecer firmes, inabaláveis. Inabaláveis quando o inimigo preparar armadilhas ou o inimigo tentar nos seduzir. E se você está em jejum, você vai vencer com a palavra, com renúncia. Então o jejum é muito importante. Terceiro, o jejum nos dá poder para vencermos as trevas. Para vencer o diabo. Porque o diabo é sutil e ele é um enganador. Mas nós podemos vencer com essa arma poderosa que é o jejum. O quarto, o jejum faz muito bem para o nosso corpo, alma e espírito. E Jesus deu ênfase ao jejum. E quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos agora, eles aprenderam a grande verdade. Aprendeu com o mestre o segredo para os milagres, prodígios e maravilhas. E para vencer as trevas, para vencer as tentações, é viver uma vida de jejum. Uma vida de consagração. Porque jejum fala de consagração. Você se separar. Por isso que eu falei. Você pode fazer três horas de jejum. Mas se abstenha de todas as comunicações, redes sociais. Esteja você com Deus. Tenha uma comunhão pessoal com Deus. E assim, amados, esse tempo de três horas de oração, em jejum, se abstendo da água, se abstendo do alimento. Se as três horas que seja, é tão maravilhoso que vai produzir na sua vida um crescimento espiritual, maturidade, visão de Deus, relacionamento com intimidade com Deus. Porque nós estamos, amados, vivendo um tempo que as pessoas estão correndo atrás do urgente. Se esquece que o importante é buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, é a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu te desafio. Entra na batalha de jejum. E você vai ver que Deus vai mudar o ambiente da sua casa. Vai mudar a atmosfera da sua casa. Deus vai trazer paz no seu lar. E você vai vencer os demônios que têm provocado briga, confusão. E Deus vai te dar vitória nos teus negócios, nos teus empreendimentos. Porque o jejum te leva a uma comunhão com Deus. E assim, você vai ter maior discernimento aguçado do Espírito Santo. Quem jejua, ele entra na esfera do Espírito e começa a discernir as coisas com mais clareza. Então, coloque em prática. Que Deus abençoe você e a sua família. Que Deus te abençoe.